A mão pra cima, eu vou ficar pra aqui Galerinha curtindo aqui, ó Vem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceita o conselho Te respeito, resolveu seguir Ir atrás, cai coragem Só que você sai de espantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um queixo Passa a gente em um fronte Pra te provar e mostrar Que a vida é linda Pura, sofrida, carente Em qualquer continente Mais boa que se viver em qualquer lugar É forte, brilha Volte, brilha Olha que a galera tá pronta, né Aqui, ó Atravessando esse moto E agora a chuva começou Que maravilha Vem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim A vida nunca tem fim Não tem fim Tem algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Só sai pra comer O outro ali, ó Ó, tá vivo galera Acordando pra comer A vida nunca tem fim O doidão da chuva Ó, esse aí é o Rex Aqui era pra ser uma fogueira Só que choveu a noite inteira Não vai rolar Aqui, ó Olha o rio Esse é o rio E pra... Mostra o trecho Uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar Que a vida é linda Dura sofrida Carente Em qualquer continente Mais boa de se viver Em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai te ver E gritar Seu olhar Seu olhar Seu olhar